Oração forte, para afastar a amante do marido, ou namorado, vamos orar, todos os tipos, tamanhos, quantidades, ou qualidades de demônios de mentira, de traição, e de adultério, que estão agindo na vida do marido, ou do namorado dessa pessoa querida, que está me ouvindo agora, eu repreendo todos vocês, e, em o nome poderoso do Senhor Jesus, em o nome poderoso do Senhor Jesus, em o nome poderoso do Senhor Jesus, eu dou ordem para que todos vocês saiam imediatamente, da vida do esposo, ou do namorado dela, vão embora agora, e levem com vocês, toda falsidade, mentira, armadilha, ilusão, engano, sedução, imoralidade sexual, perversão, inveja, vícios, fraqueza espiritual, incredulidade, falta do temor de Deus, toda cobiça, intrigas, desunião familiar, a ingratidão, toda imaturidade, as brigas, desejo de aventura, toda lacívia, falta de domínio próprio, as doenças, a prostituição, a masturbação, a pornografia, a falta de transparência no relacionamento, o abandono do lar, da esposa, dos filhos, ou da namorada, todo machismo, intolerância, impaciência, falta de amor e carinho, a insatisfação em casa, as comparações, as amizades com outras mulheres, todo o mal estar, nojo da esposa, ou rejeição do lar, e dos filhos, as más companhias, a irresponsabilidade, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a falta de atenção, de respeito, e de amor pela esposa, pelos filhos, pela namorada, e pela família, a falta, a fraqueza, ou desvio de caráter, e todo tipo de perturbação, atrapalhação, ataque, e maldição hereditária, genética, familiar, emocional, comportamental, ou espiritual, demônios, vão embora agora, e levem também, todos os tipos de trabalhos de macumba, magia negra, amarração emocional, sentimental, ou sexual, simpatias, orações do mal, voodoo, feitiçaria, bruxaria, manipulação, ou qualquer outro tipo de obra, trabalho, oferenda, ou influência das forças do mal, que foram feitas, e oferecidas, para os espíritos malignos, com o objetivo de atrapalhar, e destruir completamente, a vida pessoal, sentimental, a vida sexual, a vida financeira, a vida profissional, o relacionamento, e a família dessa querida amiga, que está orando comigo agora, todos os demônios que estão agindo na vida do marido, ou na vida do namorado, dessa amada pessoa que está me ouvindo, eu falo agora, diretamente para vocês, em nome poderoso do Senhor Jesus, eu dou ordem para que todos vocês, saiam imediatamente, da vida do esposo ou do namorado dela, vão embora agora, e não voltem nunca mais, amém. Minha querida irmã, e meu querido irmão, pela fé na grande força, e no poder infinito do Senhor Jesus, receba agora na sua vida, a completa restauração do seu casamento, ou do seu namoro, a total libertação da vida do seu marido, ou do seu namorado, o afastamento, e sumiço da amante, a libertação das prisões, e correntes que prendiam o seu amado na mentira, na falsidade, na traição, na prostituição, e no adultério, receba também, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, na vida do seu esposo, ou namorado, a restauração do seu relacionamento, e vida afetiva, muita sabedoria, alegria, fé e confiança em Deus, prosperidade, e vida pessoal, sentimental, e familiar, completamente liberta, muito feliz, e ricamente abençoada, pelo poderoso Deus de Israel, amém, e graças a Deus. Essa é uma oração do canal Mensagens de Fé, para ver, e ouvir outras orações semelhantes, clique nos links, que estão na descrição deste vídeo, e para nos ajudar, clique em gostei, e inscreva-se no nosso canal, e compartilhe. Um forte abraço para você, fique na paz, na libertação, na restauração, e no amor do Senhor Jesus.